Então, ó, pra fechar esse tema de pesquisa aí, por que que as pesquisas dão resultado diferente? Esse vídeo eu já tinha assistido ele, esse vídeo é antigo, mas eu acho que vale vocês assistirem, né? E vai explicar com mais detalhe do que eu expliquei, que é a pesquisa, a metodologia das pesquisas, né? Então vamos lá. Sim. Meu caro Matheus, coloca a pesquisa, a veridade divulgada ontem, sobre a corrida eleitoral em São Paulo. O Instituto Veritar, que tem aquela metodologia eletrônica, aponta o Pablo Massal como o líder, com 32,1% dos votos, né? Guilherme Boulos é o segundo com 26% e o Ricardo Nunes com 18,1%. Matheus, traz pra cá, porque o Instituto Veritar e o Atlas Intel são aqueles que apontam o Massal como o líder das pesquisas, né? De novo, nós explicamos isso aqui na semana passada, há uma diferença metodológica, né? Quer dizer, essa pesquisa que ela tem um caráter eletrônico, ela tende a puxar mais o eleitor engajado. Ela tende a sentir um pouco mais essa temperatura. Aí que vem a grande questão. Na urna, isso vai se refletir? Vai depender do elemento engajamento, do quanto que esse eleitor que é engajado, que confirma, olha, eu sou o Pablo Massal, né? Até que ponto que, de fato, ele vai sair de casa pra poder votar no Pablo Massal. Ou como os demais candidatos vão conseguir motivar os demais eleitores, né, Rodolfo? É, então, na Atlas Intel, o Boulos tá liderando, né? E o Massal tava subindo muito ainda, né? Então, assim, a Atlas Intel, desde o início da campanha, desde antes do início da campanha, o Boulos tava muito destacado, né? E a Veritar mostra aí o Massal com mais de 30. Eu não gosto nem de desconfiar de pesquisa e nem de confiar muito nas pesquisas. Porque eu até escrevi, tá lá no site antagonista.com.br, o texto se chama Não se engane com as pesquisas eleitorais. É uma análise sobre o histórico das pesquisas, mas também sobre a forma como ler as pesquisas, como encarar as pesquisas. Então, ah, qual que é a pesquisa que tá mais correta? Ninguém sabe dizer. Elas se machucaram muito nos últimos anos, depois que a internet entrou pesada nas campanhas, né? E isso começou na primeira campanha do Obama, em 2008. Na de 2012, o Obama não era favorito, o Mitch Romney era o favorito, o Obama ganhou. E ali, inclusive, nesse texto, nessa análise que eu publiquei, eu menciono que o Instituto Gallup, que é um instituto super reconhecido nos Estados Unidos, ele parou de fazer pesquisa de intenção de voto. Ele falou, não, vamos fazer porque a gente só tá se expondo aqui. Porque mudou, a volatilidade é muito alta. Então, assim, ah, qual que é a melhor pesquisa? A melhor pesquisa, cada um vai escolher quem confiar. Tem algumas que são mais tradicionais, Datafolha, era o Ibope, virou o IPEC. Só que essas pesquisas, mesmo Datafolha e IPEC, se desgastaram muito na eleição da Dilma. Lembra que o Aécio disparou, não disparou, a Paraná pesquisa também. Então, assim, a melhor forma de ler as pesquisas é entender que ela não tá dando o resultado da eleição. O Murilo Lidal falou pra gente aqui, né? A gente tem que analisar um filme, né? Também tem isso, né? Você analisa o filme, analisa uma tendência. E só para ficar numa informação, Rodolfo, antes de você prosseguir, a Atlas Intel da semana passada colocou, de fato, o Boulos na liderança com 28%, registrou o movimento do Pablo Massal com 24,4% à frente do Ricardo Nunes com 20%. Então, só para a gente adequar a informação. E aí, aquela coisa, só para finalizar, assim, conheça a metodologia, nessa análise que eu escrevi, tá lá, a metodologia das pesquisas. Então, por exemplo, essa de internet, como o Wilson falou, ela pega, é aquela que você tá navegando na internet e aparece assim, você votaria em quem? E aí, quem que tem mais propensão a responder isso? O cara que tá, com certeza vai votar no Boulos, com certeza vai votar no Massal, com certeza vai votar no Nunes. Aí tem menos gente que com certeza vai votar no Nunes, porque ele não é um candidato de tanto apelo. Então, assim, é de se esperar que os candidatos mais, assim, de apelo de mídia e tal, que mexem mais com sentimentos, eles atraiam mais pessoas para fazer essa... Então, aí nessa análise dele, ele já disse que a pesquisa eletrônica, como é que ela funciona, né? Tu tá navegando na internet, então vai aparecer uma pesquisa e você vai votar. E aí ele deu destaque que a Verità é dessa forma, né? E o Massal aparece com 32% na última. Dia 27, sai pesquisa Verità. Então, o resultado da Verità que você tá vendo aí, se você já tá no dia 27, ele é impactado por essa pesquisa eletrônica. E o Massal tem uma presença na rede, na internet, né? E aí, bom, na visão do analista e do antagonista, é uma pesquisa para aquele nome mais conhecido. Só que quando você vai para o Datafolha, você pega a pesquisa lá de intenção de voto, quando ela não é estimulada, o Datafolha mostra o Boulos com 20%. E aí eles dão destaque, não, pô, o Boulos tá no segundo turno, com toda certeza, porque na intenção ali de voto não estimulado, ele aparece é o que tem mais destaque, com 20% e tal. Mas os analistas canhotos não fazem essa análise na Verità, por exemplo. Desconsideram a Verità, não. Por quê? Porque lá na Verità o Massal tá disparado na liderança. Então, o Massal disparado na liderança na Verità, se mantém estável em todas as outras pesquisas, com empate técnico com o Boulos. Então por que o Massal tá fora do segundo turno? Se ainda faltam 10 dias pra eleição. Vamos continuar. É votação. Essa intenção de voto, né? A Quest, por exemplo, ela vai no domicílio, ela vai na casa da pessoa, bate a porta e fala em quem você vai votar. E aí se tem um condomínio, por exemplo, você não tem autorização pra entrar no condomínio, então você não tem acesso àquele cara que tá dentro do condomínio. Ou, por exemplo, numa favela, numa região, numa comunidade mais que tem influência de tráfico, você não vai conseguir entrar ali. Então esse voto, a Quest, por exemplo, tanto a Quest quanto a Atlas, elas precisam calibrar o resultado. Então, baseado no fato de que eles não vão conseguir... Alguns eleitores precisam ponderar, dar um pouco mais de peso pra alguns eleitorados, né? Então, assim, é preciso saber das informações. Se é pesquisa, se é necessário calibrar a pesquisa, depender do calibrador, né, irmão? Da intenção do calibrador, como é que faz? Então, toda pesquisa tem uma metodologia, toda pesquisa ela vai ter ali um... Ela não vai dizer o resultado da eleição e tá comprovado isso. Agora, a pesquisa... Pra que que tem pesquisa, então? Se cada jornal vai usar a pesquisa que lhe convém, vai fazer análise com o candidato que convém ele, a pesquisa serve pra quê? Pra tendenciar o resultado da eleição? Se é, tá funcionando muito bem. Tinha que acabar com pesquisa, pô. Cada candidato faz a tua pesquisa e digressão na sua campanha. Quem fizer isso melhor vai ganhar, quem fizer fraco vai perder, pô. Hã? Vamos. De como a pesquisa é feita e também entender que não é previsão de resultado. Ela é tendência e aí você junta uma com a outra e você vai entendendo qual é o quadro. Mas o principal, e Murilo Dalgo falou isso, eu repito, é não guie o seu voto, não se deixe guiar o voto pela pesquisa eleitoral, porque ela pode, inclusive, estar errada. Bom, tá aí, eu já tinha falado com vocês sobre esse análise, esse vídeo é um vídeo antigo, mas mostra a diferença das pesquisas. Bom, olha só, tá aqui, ó, o UOL, né? E aí, uma matéria de hoje à noite, dia 26 do 9. Mano Paulo, desenrola um energético aqui pra mim, mano. Aí, uma matéria de 26 do 9, e fala, pesquisa para prefeito de São Paulo, veja os últimos resultados. Últimos resultados. Valeu, irmão, obrigado. Últimos resultados. Aí você tem... Data Folha, já repercutimos. Marçal em terceiro. Pesquisa Quest. Terça-feira. Marçal. Olha como que eles colocam. O ex-coach. É uma provocação, né? É foda, né? O candidato do PSOL manteve 23 e o ex-coach 20. Então, Data Folha e Quest mostram o mesmo cenário. A pesquisa Atras Intel. Mostrou boulos na liderança. Boulos com 28. Marçal e Nunes. Empatados com 20 pontos. 20,9. Ou seja, 21. Então, Marçal mais uma vez com 20. Os candidatos ficaram tecnicamente empatados na pesquisa Instituto Real Time Big Data. Marçal novamente com 21. Marçal novamente com 21. Boulos com 24. Então, em quatro pesquisas, o Marçal aparece no mesmo patamar. Né? E apenas em uma pesquisa, Marçal liderou sem empate técnico. O candidato está isolado em primeiro lugar com 32 na sondagem da Verità, que foi divulgada em 16 de setembro. Boulos aparece com 26 e Nunes com 18, cara. Como que o Nunes em uma pesquisa tem 18 e em outra tem 27? Marçal em uma tem 32 e em outra tem 21. E aí? Continuando. Então, de quatro pesquisas. Agora, essa notícia aqui é a notícia que data da próxima pesquisa veritar é amanhã. Dia 27 de setembro, amanhã, vai sair a pesquisa veritar. E a pesquisa veritar provavelmente vai mostrar o Marçal na liderança. Por quê? Se anteriormente, deixa eu ver isso aqui de amostra, ele estava com 32. Ó, Quest. A expectativa da Verità. Ele estava com 32. O Boulos com 26 e o Nunes com 18, pô. Então, não faz sentido. Provavelmente vai manter essa tendência igual nas outras pesquisas. Resumindo. Quatro institutos colocam o Marçal fora do segundo turno e um instituto bota o Marçal na liderança. Aí, o que você conclui, mano? Você conclui, mano, volta, por favor. Você conclui que pesquisa vai te dar somente uma base, cara. E está tudo embolado e empatado. O dia da urna que vai dizer. O que vai interferir o dia da urna? Campanha política na televisão e tudo que vão mostrar para você nos próximos debates. E esses analistas aí de última hora fazendo campanha negativa contra o Marçal. Campanha positiva para o Nunes e para o Boulos. Então, vai depender do poder disso aí. A gente sabe que o poder é muito grande, então a chance de dar Nunes e Boulos é enorme. Mas, em vários cenários, o Marçal está colado com o Boulos. Então, por que ninguém cogita Nunes e Marçal? É uma possibilidade. Fala, mano, volta. Só um ponto aqui em relação à pesquisa. Se fosse a pesquisa, ela fosse tão... Em 2018, o Bolsonaro tinha todo o cenário desfavorável e acabou vencendo. Então, a pesquisa... Na verdade, eu nem sei. Você falou que cada candidato deveria fazer sua pesquisa e direcionar. O candidato que fizesse da melhor forma iria levar à eleição. Eu não tenho ideia de como fazer uma pesquisa que fosse balizada, correta ou mais piel, fidedigna à intenção de voto do eleitor. Mas, enfim, você não pode considerar uma e desconsiderar a outra. Principalmente porque um candidato que é de oposição está ganhando. Bom, meu irmão, é isso. A Sandra Costa falou que o Fernando K cancelar o Flow é o que vocês têm para fazer. É triste ficar indo a essa galera com esse papo de cancelamento. Qual o código que o Pablo te destravou, né? Ele está achando que você é a favor dessa questão do cancelamento. Não, eu não sou, cara. Eu acho assim, meu irmão. Enquanto você agradar, se você tiver um trabalho bacana, admirável, você vai ter audiência. Quando você desagradar, você não vai ter audiência. O que eu não sou... Agora, eu acho que o ato voluntário das pessoas tirando a inscrição é totalmente válido. A gente perde inscrito o tempo todo, né? Inclusive, tem muita gente chateada com o canal comigo porque eu estou falando sobre política. As pessoas não querem. As pessoas definiram que eu tenho que falar só sobre polícia, sobre geopolítica, militar e tal, que eu não posso falar de política. Eu sempre tive restrição a politizar o canal. E o canal não está politizado. Politizar o canal é trazer candidato aqui e ficar, porra, lambendo as bolas do candidato. É ficar fazendo campanha para candidato. É querer estar perto do poder. É querer, porra, ficar... Aí depois, meu irmão, esses caras, nenhum deles, nenhum deles, são dignos para que você faça isso por eles. Entendeu? Então, isso eu não quero fazer, entendeu? Com o conceito que eu tenho hoje, com o combo de valores que eu tenho, com a visão de mundo que eu tenho, eu nunca vou fazer. Agora, repercutir eleição, temas políticos que vão influenciar na minha vida, na sua vida, de todo mundo, que é o tema do momento, Isso não é politizar o canal, cara. Essa semana nós entrevistamos o Ulisses. Ulisses Campbell. E fizemos lá o livro dele e falamos sobre o caso e tal. Quem gosta daquele conteúdo, assistiu. Ia ter o delegado, o Cocito, para falar sobre lavar dinheiro. Ele precisou cancelar o episódio e não teve. E tem o React. Já, já nós vamos falar sobre outros temas também. E aí, cara, eu vou olhar a audiência e vou ver, pô, o público está interessado nisso, o público está gostando disso, não gosta mais daquilo. Podcast policial. Eu não consigo mais trazer os caras do BOP. E ainda assim, quando trago a audiência, já também não é a mesma coisa. Toda empresa funciona dessa forma. Agora, o que eu acho que é sacanagem, é uma campanha liderada para prejudicar alguém, pô. E isso eu não vou fazer. Agora, eu não estou dizendo que você não pode cancelar o flow. Eu não estou te proibindo de cancelar o flow. O que você faz com a tua vida é o problema teu, pô. Minha opinião é que se você não gostou, se você não quer mais, você não assiste. Se você quer tirar a descrição, que você tire. Agora, eu não vou liderar uma campanha para prejudicar ninguém, pô. E eu não vou aprovar e achar maneiro quem fizer isso. Simples. Dá para entender? Certo. Caiu o pixie de quem agora? Do flow. Do flow. Então vai. Nenhum deles se refere ao Marçal como candidato. É sempre dessa forma, né? Pessoa, o outro camarada falou um outro termo também, mas nunca ao candidato Pablo Marçal. É sempre como uma forma de desdém, né? Desdenhando dele. E nisso o cara está crescendo, irmão. Então, com o Datena, a Tabata, o Boulos e o Nunes, que está no poder, gastando milhões e milhões e milhões. Se eu não me engano, a campanha do Boulos está em 40 milhões aproximadamente, do Nunes também. Bom, mas é isso, né? Os caras, né? Aí eu te pergunto, cara, esses comentários diariamente interferem na campanha? Interferem no resultado da eleição? Lógico que interferem, pô. O Manovalto acabou de falar, não citam o cara como candidato. Citam os caras, né? Ante sistema, como ele falou, os candidatos. Esse tipo de pessoa. E um Boulos, com tudo isso que eu te falei, eles não criticam. Ele não deu um destaque. A rejeição do cara saiu de 47 para 48. E ele deu destaque positivo. Mas o crescimento do cara de 19 para 21? Ah, isso aí deve ser um erro, uma avaliação estatística. Como é que pode, Manovalto? Está rindo, né? Tem que rir, né? Sim. E é a mesma pesquisa. A não ser que a pesquisa seja errada. Que eu não acho isso. Na rejeição ele não acha. Mas o crescimento de dois pontos, enquanto o Boulos caiu um, é só uma avaliação estatística. Então por que ele não fala que a rejeição é uma avaliação estatística? Então, segundo o Dataforha, na visão dos analistas do UOL, não, melhor. Segundo o Dataforha, o Marçal aparece com 21 em terceiro, né? O Boulos com 25 em segundo e o Nunes com 27. E na visão dos analistas do UOL, não há nenhuma justificativa para o Marçal estar crescendo. E ele está fora do segundo turno, né? Dia 6 de outubro eu espero vocês, né? Quem sabe um ao vivo? Manovalto, vamos fazer um podcast ao vivo? React. 17 horas até as 22, acompanhar isso aqui? React ao vivo? 17 eu não posso, eu acho, cara. Mas umas 18 eu consigo. E aí, se apoia? Se apoia? Digita um. Digita um. Se você apoia React, dia 6 de outubro, acompanhar essa bagaça aqui. Porque o que acontece? O UOL vai estar ao vivo. Fazendo essas análises aí, torcendo, né? E aí, porra, eu? Quero ver e olhar para a cara desse cara e ver que eles estão errados. O Júlio César falou, tinha que ter o react da reação dos candidatos após a cadeada versus após o soco. Foi muito engraçado. A diferença é que os dois casos tiveram tratamento dos candidatos. De fato, né? Tem diferença, tem diferença. A gente sabe que é o lado, né? É sempre quem fala, né? Não é a ação em si. A Sandra fala que ela repercute, né? A questão deles terem recebido dinheiro da prefeitura não motivou o cancelamento. O cancelamento foi a parcialidade e sacanagem do debate. A gente já viu aqui que não tem a ver com os estúdios flow, né? Guilherme Sartori. Cara, eu até entendo o que houve no final. Naquele momento, não teria como esperar até o fim para advertir, pois era o último ato. Diferente do da Atena. É, irmão, mas aí a gente já falou sobre isso, né? O da Atena ficou 1 minuto e 45 segundos falando. Ele já iniciou falando, chamando o Marçal de ladrão, de bandido, de ladrão de velhinha, né? Alguma coisa do tipo, de aposentado. E não foi advertido. Foi advertido bem no final. E quase que ele passa a palavra para o Nunes, se eu não me engano, né? Sem fazer, fazer, advertir ali o da Atena. Júlio César, ele fala que o Marçal é um condenado. O Douglas, cadê? O que a galera vai mandando aqui? Eu não estou conseguindo. Douglas, Douglas. Douglas Ueda. Ele fala, Glauber, essa empresa foi criada depois de dois dias do Monarca que saiu do Flow. Coincidência, não? Não, a empresa de Brasil, eu acho que não. Cara, eu acho que é uma teoria, cara. Precisa ser aprofundada. Eu acho, assim. Eu não sei se foi dois dias, se o Monarca saiu em abril, né? Eu não sei quando que o Monarca saiu. Mas tem o nome e tem tudo isso. Aí alguém tem que fazer esse trabalho. Ah, eu não posso aqui ao vivo, né? Eu não improviso fazer isso. E também acho que não é nem nosso papel aqui, né? De ficar fazendo... É, assim, exatamente.